Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado, minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão, meu laço e espora, meu velho jibão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Saudade da fazenda e da roda de viola, da luva e das esporas e dos amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola e do boi cigano que meu pai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Estúdio JG é meu moral, depois era um abo papai, presta atenção no serviço Deixei meu cachorro de nome dourado, minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão, meu laço e espora, meu velho jibão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Saudade da fazenda e da roda de viola, da luva e das esporas e dos amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola e do boi cigano que meu pai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Vamos embora, meu vaqueiro, minha moçada, meu geramado, velho querido, amo demais A rocha é babado Vamos embora da pegada do roqueiro Que mulher maravilhosa, ela é linda demais Seu jeitinho de princesa, sua beleza faz, faz É rainha do vaqueiro, igual a você não tem Vou me apresentar pra ela, e vou chamar ela de meu bem Eu canto nas vaquejadas, porque ela tá tão bem Foi um dom que Deus me deu, canta pra você meu bem Ela monta no cavalo, e me convidou tão bem É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou tão bem É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou tão bem É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou tão bem Oh 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 Jeitinho de princesa, sua beleza sai de paz É rainha do vaqueiro, igual a você não tem Vou me apresentar pra ela, me vou chamar de meu bem Oh, 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 oh Oh, 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 oh Porque ela tá tão bem, foi o dom que Deus me deu Canta pra você, meu bem Ela monta no cavalo e me convidou tão bem É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou tão bem É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou tão bem É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou tão bem Ru, oh, 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 oh uży Rua, u, oh, 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 oh Olha o sucesso que tá na boca da moçada E esse é o absurdo papai Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim André, eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite inteira assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É meu opções tocando E foi a noite inteira assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim André, eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite inteira assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite inteira assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando Minha rapaziada da marada vermelha Pelo abraço E bora meu raquete Uh! Eu não vou mudar Eu sei que esse é meu jeito acanhado e mato tudo Mas eu sei amar Da cama carinhoso na pista eu sogro Eu não vou mudar Respeite esse é meu jeito acanhado e mato tudo Mas eu sei amar Da cama carinhoso na pista eu sogro Vamos embora minha moçada querida Mais uma pra mexer com os corações Moça olhe bem pra esse vaqueiro Já rodou o Brasil inteiro correndo gado Posso até ter ganhado dinheiro Ter virado fazendeiro Mas sou do mato Gosto do cuscuz com leite Da água do pote Do peixe do açude Vejo essas mãos calejadas Essa calça rasgada Que nada me ilude Eu português todo errado Não sei se incomoda o jeito de eu falar Em vez de em cima é irriba Pra onde é pro donde mais que originar Moça esquece a cidade Vem ver de verdade o que é ser amada Mas eu só te peço uma coisa Perdoa meu jeito eu não mudo por nada Eu não vou mudar Respeite esse é meu jeito acanhado e mato tudo Mas eu sei amar Da cama carinhoso na pista eu sogro Eu não vou mudar Respeite esse é meu jeito acanhado e mato tudo Mas eu sei amar Da cama carinhoso na pista eu sogro O Saúde bem pra esse vaqueiro Já rodou o Brasil inteiro correndo gado Posso até ter ganhado dinheiro Ter virado fazendeiro Mas sou do mato Gosto do cuscuz com leite Da água do pote Do peixe do açude Vejo essas mãos calejadas Essa calça rasgada Que nada me ilude Eu português todo errado Não sei se incomoda o jeito de eu falar Em vez de em cima é irriba Pra onde é pro donde mais que originar Moça esquece a cidade Vem ver de verdade o que é ser amada Mas eu só te peço uma coisa Perdoa meu jeito eu não mudo por nada Eu não vou mudar Respeite esse é meu jeito acanhado e mato tudo Mas eu sei amar Da cama carinhoso na pista eu sogro Essa é especialmente a minha rapaziada lá da lagoa do mar Vem embora minha rapaziada Esse é o repertório novo dos vagueiros A vaquejada começou o paredão tocando As vina tudo me olhando querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar O touro é grande não importa A gente chama na canhota O churraba não me dota Adivinha quem ganhou O novinha me escuta Sai logo desse empresário Nota aqui no meu cavalo e vamo ali fazer amor Monta logo vai, monta logo vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Vamos embora minha moçada Olha a pegada dos lá queiro rei pro Vai! A vaquejada começou, o paredão tocando As mina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular no sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar O touro é grande, não importa, a gente chama na canhota Poxa o rabo a mão, importa, adivinha quem ganhou O novinha me escuta, sai logo desse emprestado Bota aqui no meu cavalo e vá mal e fazer amor Bota logo vai, bota logo vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Bota logo vai, bota logo vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Bota logo vai, bota logo vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Alô, meu Pernambuco! E a rapaziada, o vaqueiro vem marcando pra eles Salve, senhor! A vaquejada começou, o paredão tocando As mina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar O touro é grande, não importa, a gente chama na canhota Poxa o rabo a mão, importa, adivinha quem ganhou O novinha me escuta, sai logo desse emprestado Monta aqui no meu cavalo e vai mais lhe fazer amor Bota logo vai, monta logo vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vai quicando, rebolando no galope do papai A rapaziada de Sergipe, aquele abraço do vaqueiro Vai, vai, isso é o vivo! Essa vai especialmente a minha rapaziada do Maracó Na rocha, menino Galante a dois, bom de papo, fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário de uma alux E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um peão Só tenho carro velho e o coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Oh, 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 oh Piripiripiriguete, fala que me ama dando meu chevette Piripiripiripiriguete, eu só tenho amor Não tenho caminhonete Piripiripiripiriguete, fala que me ama dando meu chevette Piripiripiripiriguete, eu só tenho amor Não tenho caminhonete Esse é o absurdo da barraquejada do Viva Galante a dois, bom de papo, fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário de uma alux E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um peão Só tenho carro velho e o coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Oh, 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 oh Piripiripiripiriguete, fala que me ama dando meu chevette Piripiripiripiriguete, eu só tenho amor Não tenho caminhonete Piripiripiripiriguete, fala que me ama dando meu chevette Piripiripiripiriguete, eu só tenho amor Não tenho caminhonete Essa vai especialmente a minha moçada do povoado Adriana Oh, minha rapaziada Esse é pros corações apaixonados Puxa maestro Chama na pegada Ao vivo Vai É a opção da vaga e a nao vivo Hoje acordei demais sensível do que ontem Pra mim o sentimento São recaídos São recaídos, sei que vai passar, é só questão de tempo Só cinco horas da manhã e eu perto o bando ao dono do bar Pedindo uma cerveja e um cigarro pra mim acalmar Não é assim tão fácil esquecer alguém que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto, meu sofrimento, você tanto mudou E no sinal parado, a cabeça voando O som do meu carro, a música tocando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E no sinal parado, a cabeça voando Atrás do meu carro, os outros buzinando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Hoje acordei demais sensível do que ontem Pra mim o sentimento São recaídos, sei que vai passar, é só questão de tempo São cinco horas da manhã e eu perto o bando ao dono do bar Pedindo uma cerveja e um cigarro pra mim acalmar Não é assim tão fácil esquecer alguém que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto, meu sofrimento, você tanto mudou E no sinal parado, a cabeça voando O som do meu carro, a música tocando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E no sinal parado, a cabeça voando E no sinal parado, a cabeça voando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Especialmente ao meu parceiro Alexandre E a toda rapaziada de Carinha, Sergipe Enche minha vida de lado e não ligue pra mim Eu não perco o meu tempo como mulher ruim Depois de muito tempo inventa de me rastrear atrás de confusão Não esqueço a quem procura acha Sempre a vaquejada foi minha paixão Vou quebrar meu iPhone, isso me dá sua vida Se me arrepender me entrego a bebida Pra me consolar só, meu alazão Que eu só olho pra trás Pra ver se o boi valeu o novo Quebrar meu iPhone, isso me dá sua vida Se me arrepender me entrego a bebida Pra me consolar só, meu alazão Que eu só olho pra trás Pra ver se o boi valeu ou não Isso é o Viva Grinho Estúdio J.G. Bavá Deixe minha vida de lado e não ligue pra mim Eu não perco o meu tempo como mulher ruim Depois de muito tempo inventa de me rastrear Atrás de confusão Não esqueço a quem procura acha Sempre a vaquejada foi minha paixão Vou quebrar meu iPhone, isso me dá sua vida Se me arrepender me entrego a bebida Pra me consolar só, meu alazão Que eu só olho pra trás Pra ver se o boi valeu o novo Vou quebrar meu iPhone, isso me dá sua vida Se me arrepender me entrego a bebida Pra me consolar só, meu alazão Eu só olho pra trás Pra ver se o boi valeu ou não Vou dar um abraço especial A minha rapazeira da Gerigualdo é firme Em nome de J.G. Estúdio É de novo, a culpa é toda sua Se você tinha em casa É de novo, o que foi procurar na rua Agora já tá aí pra falar De arrependimento Pra você só lamento Agora chora todo santo dia Com saudade da família Eu vou falar tudo na frente do juiz Que em separação eu nunca quis Eu vou falar, você vai ver Que a traidora foi você É de novo, a culpa é toda sua Se você tinha em casa É de novo, o que foi procurar na rua É de novo, a culpa é toda sua Se você tinha em casa É de novo, o que foi procurar na rua Agora já tá aí pra falar De arrependimento Pra você só lamento Agora chora todo santo dia Com saudade da família Eu vou falar tudo na frente do juiz Que em separação eu nunca quis Eu vou falar, você vai ver Que a traidora foi você É de novo, a culpa é toda sua Se você tinha em casa É de novo, o que foi procurar na rua É de novo, a culpa é toda sua Se você tinha em casa É de novo, o que foi procurar na rua E essa é pra tocar nos corações sofredores Da minha rapaziada de Jerimo Abo Essa é mais uma na pegada do vaqueiro Olha, eu não tenho história de ouro Até a minha roupa é feita de couro Eu sou vaqueiro e o que eu ganho é pouco Eu não tenho canto nem pra cair morro E eu não tenho como juntar meu gado Se tem um cela não tem um cavalo E eu só tenho um chucá e sem balado O chicote quebrado e o braço E eu não uso gratão de portado O meu perfume é o cheiro do gado Sua do cavalo, lava minha roupa Ei, mulher de gado Pense no vaqueiro apaixonado Ei, mulher de gado Pense que o vaqueiro tá virado Ei, mulher de gado Pense que o vaqueiro tá quebrado Ei, mulher de gado Você quebrou a cara e eu caí no cavalo E mora da pegada Ei, ei Abra por você e manda a boi Que o vaqueiro bruto chegou Olha, eu não tenho história de ouro Até a minha roupa é feita de couro Eu sou vaqueiro e o que eu ganho é pouco Eu não tenho canto nem pra cair morro E eu não tenho como juntar meu gado Se tem um cela não tem um cavalo E eu só tenho um chucaio sem badalo Chicote quebrado e um braço no rosto E eu não uso gratão de portado O meu perfume é o cheiro do gado Sua do cavalo, lava minha roupa Ei, mulher de gado Pense no vaqueiro apaixonado Ei, mulher de gado Pense que o vaqueiro tá virado Ei, mulher de gado Pense que o vaqueiro tá quebrado Ei, mulher de gado Você quebrou a cara e caiu no cavalo Ei, mulher de gado Pense que o vaqueiro tá virado Ei, mulher de gado Você quebrou a cara e caiu no cavalo E bora meu vaqueiro Vai Vai no vaqueiro ao vivo E vem chegando mais sucesso pra toda vaqueirama do meu Brasil Essa é mais um da vaqueirama do meu Brasil Vamos embora Receba Vai Vai Bora, senhora Morena linda do corpinho bronzeado Quero ser seu namorado Quero casa com você Morena linda do corpinho bronzeado Quero ser seu namorado Quero casa com você Eu vou te levar para uma festa Lá no meu sertão Vamos vai Vou te mostrar como se puxar boiada Será minha namorada E com você eu vou me casar Vou te mostrar como se puxar boiada Será minha namorada E com você eu vou me casar O vaqueiro se apaixonou Lá no meu sertão vai ser nossa morada Vou te mostrar o que a minha terra tem Vamos viver uma família unida Minha querida, só nós dois, mais ninguém Vamos viver uma família unida Minha querida, só nós dois, mais ninguém É só paixão no coração do vaqueiro, bora Morena linda do corpinho bronzeado Quero ser seu namorado Quero casa com você Morena linda do corpinho bronzeado Quero ser seu namorado Quero casa com você Eu vou te levar para uma festa Lá no meu sertão Vou te mostrar como se puxar boiada Será minha namorada E com você eu vou me casar Vou te mostrar como se puxar boiada Será minha namorada E com você eu vou me casar Morena linda do corpinho bronzeado Quero ser seu namorado Quero casa com você Morena linda do corpinho bronzeado Quero ser seu namorado Quero casa com você Eu vou te levar para uma festa Lá no meu sertão Vou te mostrar como se puxar boiada Será minha namorada E com você eu vou me casar Vou te mostrar como se puxar boiada Será minha namorada E com você eu vou me casar A vida do agro apaixonado Lá no meu sertão Vai ser nossa morada Vou te mostrar o que a minha terra tem Vamos viver uma família unida Minha querida, só nós dois, mais ninguém Vamos viver uma família unida Minha querida, só nós dois, mais ninguém Minha querida, só nós dois, mais ninguém Minha querida, só nós dois, mais ninguém Ela deixou seu ex-amorado na cidade grande E veio aqui pro campo pra morar comigo Uma vida de luxo ela tinha antes Mas amor de verdade, isso ela não tinha Quando ela chegou, ela estranhou O tamanho da casa e o cobertor Andou no meu cavalo e lembrou do seu carro E já sentiu falta do ar-condicionado Mas isso mudou, quando a noite caiu Deitou do meu lado e ela descobriu Que ela precisava de um cabra da peste Esqueceu do sul, agora ama o nordeste Ela deixou seu ex-amorado na cidade grande Ela deixou seu ex-amorado na cidade grande E veio aqui pro campo pra morar comigo Uma vida de luxo ela tinha antes Mas amor de verdade, isso ela não tinha Quando ela chegou, ela estranhou O tamanho da casa e o cobertor Andou no meu cavalo e lembrou do seu carro E já sentiu falta do ar-condicionado Mas isso mudou, quando a noite caiu Deitou do meu lado e ela descobriu Que ela precisava de um cabra da peste Esqueceu do sul, agora ama o nordeste Ela deixou seu ex-amorado na cidade grande E veio aqui pro campo pra morar comigo Uma vida de luxo ela tinha antes Mas amor de verdade, isso ela não tinha Quando ela chegou, ela estranhou O tamanho da casa e o cobertor Andou no meu cavalo e lembrou do seu carro E já sentiu falta do ar-condicionado Mas isso mudou, quando a noite caiu Deitou do meu lado e ela descobriu Que ela precisava de um cabra da peste Esqueceu do sul, agora ama o nordeste O playboy perdeu pra o vaqueiro Essa é a opção da vaqueada ao vivo Vamos embora